E um asteroide, que tem três vezes o tamanho de um campo de futebol, vai passar próximo à Terra nesta quinta-feira, no dia 27 de junho de 2019. Vamos ver como vai ser isso? Vem comigo! É muito importante salientar que esse asteroide não causa nenhum risco em sua aproximação com a Terra. Então esqueçam as teorias conspiracionistas que vão começar a pipocar, ok? Não há risco de colisão com a Terra desse asteroide. Tá ok, gente? A reportagem é de Laura Gagel, do Science and Astronomy. O link está na descrição do vídeo. O verão, agora no hemisfério norte, é a estação para os turistas, e isso inclui um viajante cósmico. Um que tem três vezes o comprimento de um campo de futebol, que deve visitar a vizinhança da Terra no final desta semana. Estamos usando o termo, bairro, vagamente aqui. O turista celestial, sim, é um asteroide, conhecido como KV2 2008, deve passar a uma distância de cerca de 6,7 milhões de quilômetros da Terra na quinta-feira, 27 de junho. Mas, mesmo que esse visitante esteja longe, o evento ainda é notável. Não é todo dia que uma rocha espacial tão grande passa próximo do nosso planeta. Para colocar a distância do KV2 de 2008 da Terra em perspectiva, a Lua está a cerca de 384.400 quilômetros de distância de nós. O asteroide estará mais de 17 vezes desta distância. Os cientistas descobriram o asteroide em 2008 e prontamente começaram a calcular quantas vezes ele chegou à vizinhança da Terra. Os pesquisadores produziram estimativas de suas viagens entre 1900 e 2199. Acontece que o 2008 KV2 é um visitante bastante frequente. Como a Terra, ele orbita o Sol, mas nem sempre chega tão perto de nós. Mesmo assim, após a viagem de quinta-feira, a KV2 de 2008 deverá passar pela Terra novamente somente em 2021. E duas vezes em 2022, de acordo com o Laboratório de Propulsão à Jato da NASA, o JPL, em Passadena, na Califórnia. Por que a NASA está prestando muita atenção a esse asteroide, que poderia medir até 1.082 pés, ou seja, 330 metros de diâmetro? A agência monitora todos os objetos próximos da Terra, os chamados NEO, que é o Near Earth Objects, que se aventuram na zona entre 91 milhões e 121 milhões de milhas, ou seja, 146 milhões e 195 milhões de quilômetros do Sol, o que significa que um objeto é um NEO se passar dentro de cerca de 30 milhões de milhas, ou 50 milhões de quilômetros da África da Terra, disse a NASA em seu site. 2008KV2 está passando com 0,05 unidades astronômicas da Terra. De acordo com o JPL, está chegando a 0,045 unidades astronômicas do nosso planeta. Por causa disso, e por causa do tamanho do objeto, a rocha espacial é considerada como um asteroide potencialmente perigoso, atenção na palavra potencialmente, de acordo com o Centro de Estudos de Objetos da Terra no JPL. Uma unidade astronômica, como vocês sabem, é igual à distância média entre a Terra e o Sol. No entanto, este turista espacial não está demorando durante suas viagens. O asteroide fará um zoom na Terra a mais de 40.800 quilômetros por hora. Vai ser tão rápido que não terá tempo para celebrar o Dia de Asteroides nas Nações Unidas com a gente no dia 30 de junho. Bom, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Esperam que tenham gostado. Deixem seus comentários. Inscrevam-se no canal. Deixem um like. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau.